Fala galera, como que vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Irei, que está começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é muito, muito importante pra mim, eu tô muito feliz. Caso você me siga no Instagram, você provavelmente já sabe do que eu estou falando ou você viu aí no título, né? Gente, eu consegui, finalmente, eu comprei, consegui comprar a câmera que eu sempre sonhei, sempre desejei ter. Mesmo antes de começar o YouTube, eu sempre quis ter essa câmera, eu sempre assisti vídeo do Lucas Lira, do canal Invento na Hora, então eu sempre vi ele usando essa câmera, sempre tive muita vontade de ter. Gente, eu comentei com vocês aqui, me ouvindo esses vídeos, que eu queria muito comprar essa câmera e ela tá aqui, chegou, pelo correio, chegou agora de pouco. E quando eu falei pra vocês que eu queria comprar essa câmera, eu cheguei a comentar falando que era uma vontade, um sonho que eu tinha, que era distante, que provavelmente eu não ia conseguir realizar tão cedo, que ia demorar um pouco pra eu conseguir comprar, porque eu tava começando a juntar dinheiro. Mas, Deus, como sempre, sendo maravilhoso, né, Mia? Fala aí pra pessoal, que Deus é maravilhoso. Deus é muito top, galerinha. Vocês ouviram a Mia, né? Deus é maravilhoso. Então, gente, Deus, como sempre, fazendo a obra na nossa vida, ele me concedeu essa graça de realizar esse sonho, mais esse sonho aqui pro canal. E eu consegui comprar a minha câmera. E antes de iniciar esse vídeo, eu já queria deixar aqui pra vocês um recado de que acredite nos seus sonhos, acreditem em vocês, porque, gente, você é capaz de... Mia, você é capaz de realizar qualquer desejo que você tenha, qualquer sonho que você tenha, por mais que você ache que é impossível, acredite em você, porque eu tenho certeza que, assim como eu tô realizando as coisas que eu desejo, que eu estou correndo atrás, você também vai conseguir realizar. Então, nunca desista. Coloque Deus sempre à frente de tudo, de qualquer coisa, que Ele vai fazer o que tem que ser feito, o tempo que tem que ser feito. E é isso, gente. Eu tô muito, muito feliz, muito empolgado pra abrir essa caixa aqui com vocês. Como eu falei, eu já abri ela lá no Instagram, pra poder mostrar pro pessoal, porque eu tava muito empolgada. Então, se você não me segue, deixa aqui embaixo pra você me seguir lá, pra você não perder quando acontecem essas coisas assim, porque lá eu solto tudo em tempo real. Aqui, como eu não consigo soltar vídeo todos os dias, porque eu trabalho, aqui eu acabo soltando vídeo de segunda, quarta e sexta. E lá eu tô todos os dias, então me acompanhe por lá. Beleza, criança? Mas, enfim, bora parar de falar. E pro que realmente interessa é que é o motivo pelo qual você clicou nesse vídeo. Gente, essa é a câmera, então, que eu comprei. Uma Sony Action HDR-AS20. Ela não é a mesma câmera que o Lucas Lira usa, obviamente, porque a dele é uma versão bem mais atualizada que a minha, a dele é 4K e tudo mais. Porém, eu sempre sonhei em ter essa câmera. Desde que eu comecei o canal, eu sempre pensei comigo que eu teria um canal de vlog e tudo mais, no dia a dia e etc. Então, eu sempre quis ter essa câmera, porque ela é voltada pra quem grava esse tipo de vídeo, que é o vídeo que eu gosto de gravar e gosto de trazer aqui pro canal pra vocês. E se vocês gostam, aproveita, já deixa bastante like nesse vídeo pra eu saber que vocês estão gostando aqui do conteúdo. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vente, se inscreve, aperta o botãozinho vermelho, vem fazer parte aqui do canal. Bora me ajudar a chegar nos 2 mil inscritos, que a gente tá partindo, falta aí em torno de 500, 600 inscritos. Então, me ajuda nessa, beleza, criança? E, gente, vou abrir então aqui a câmera com vocês, meus amores. Olha que câmera linda, gente. Ela é pequenininha, é uma coisa mais fofinha do mundo. Eu vou ali só pra poder desfusquear ela aqui e eu já volto pra falar com vocês, tá? Só um minutinho, aguenta aí. Disse que ia ser rapidinho, né? Voltei já com uma placa pra poder desfusquear aqui a câmera. Gente, quando eu comprei essa câmera, eu comprei a usada, caso alguém tenha dúvidas sobre isso. Caso alguém queira saber o valor também e tudo mais, me perguntar aí que eu deixo pra vocês. Eu falo, não tenho problema com isso. Mas, enfim, essa case que vem é uma case pra usar a câmera embaixo d'água. Então, me segure, porque agora eu vou virar a própria Ariel gravando embaixo d'água. Essa aqui é a câmera. Ela é assim, ela é bem pequenininha, como vocês podem ver. E é por isso que eu queria ela. Como eu tenho muita vergonha, ela é bem discreta. Tipo, ok, que você vai ver uma pessoa com a mão assim, você vai olhar pra mão da pessoa, né? ver o que ela tá fazendo. Mas, de qualquer forma, ela é bem discreta, perto da que eu gravo hoje. Então, ai, tô tão feliz, tô tão feliz. E junto com uma câmera, vamos lá. Além da câmera, eu também peguei o tripé, que é pra poder pôr a câmera, né? O tripé é pra segurar a câmera, pra facilitar. Também veio esse adaptador, que é pra pôr no carro, quando a gente for gravar no carro, viajando, dirigindo, enfim, esse adaptador. Que aí eu coloco ele lá no carro, prendo a câmera aqui e trago o meu vídeo, converso com vocês. E, gente, veio muito mais coisas. Então, senta aí que vem coisa, viu? Assiste esse vídeo até o final, então vocês verem tudo que veio na minha câmera. Ai, minha câmera. Ai, que emoção. Rela isso. Essa câmera que eu gravo, por mais que seja minha também, ela é do Iver. A gente comprou, né? Com intenção de do Iver fazer as fotos. Eu já era fotógrafo, o arroba dele tá aqui, ó. Vai lá seguir o arroba dele, porque é sensacional as fotos que o Iver faz. E por mais que a câmera seja nossa, porque tudo a gente fala que é de nós dois. Eu queria ter uma meio que minha, sabe? Pra eu poder gravar sozinho e tudo mais. Pra quando o Iver for fazer foto, eu não ficar atrapalhando ele. Até também por conta da bateria, pra não viciar. Essa aqui, obviamente, também é do Iver. O Iver pode usar quando ele quiser. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas pra poder, tipo, não atrapalhar ele quando ele precisar usar a câmera pra fazer as fotos que ele faz. Enfim, continuando. Veio também três baterias extra, que é essencial. E além das três baterias extra, veio a que já está na câmera. Veio esse adaptador pra carregar as três baterias ao mesmo tempo. Então eu consigo carregar as três ao mesmo tempo. A câmera já veio com um cartão de memória de 16 GB. E veio um outro cartão de memória de 32 GB. E veio esses adaptadores que é pra poder deixar a câmera estável, paradinha e tudo mais nos lugares, sabe? Só que, gente, a única coisa que não veio na câmera e que tá sendo muito difícil de eu conseguir comprar é tipo um adaptador desse. Eu vou deixar a foto aqui, na verdade, de qual que é o adaptador. pra eu poder colocar a câmera no tripé. Eu achei que ela tinha aqueles furinhos embaixo, sabe? Pra você buscar o tripé e ela ficar paradinha assim. Porém, não tem. Então, como não tem, tá sendo muito difícil de encontrar. E o que eu encontrei, que é isso que eu deixei a foto, ele tá 90 reais. Então, tipo, agora não dá pra me comprar, né? Mas eu sei que Deus vai ajudar e em breve eu consigo comprar esse adaptador também. Mas ele não tem tanta necessidade. Dá pra eu continuar gravando tranquilamente. Então, isso não é um problema. Mas, enfim, gente, é isso. Essa é a câmera nova que eu comprei. Vou ligar ela aqui agora pra gente gravar pra vocês verem a imagem dela. Como que é. E confesso que eu estou estranhando muito o fato de, tipo, eu olhar pra câmera e não ter a telinha, tá vendo? Essa telinha que eu consigo ver como que tá o ângulo, o foco e tudo mais. Essa câmera, ela não desfoca. Então, isso eu não vou correr tanto risco. Mas, enfim, gente. É assim que vocês vão me encontrar agora na rua. Gravando, vlogando tudo pra vocês. E essa é a câmera que é minha e do Igor que eu falei pra vocês. Que, no caso, a gente comprou pro Igor. Essa Canon T6i. Ela é muito boa, muito, muito boa. Provavelmente eu vá continuar usando ela em alguns vídeos aqui do canal. Quando for mais parado e tudo mais dentro de casa. E essa aqui eu vou seguir usando ela quando for gravar meus vlogs na rua e tudo mais. E deixa aqui nos comentários, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. A imagem é boa, é ruim. Eu gosto da amplitude dela. Ela pega bem mais do que a outra. E a qualidade dela à noite também é sensacional. Porque eu já fiz um teste à noite pra ver como que ficaria a imagem. Mas eu quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram da imagem dessa câmera aqui. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje é um vídeo bem breve que eu queria muito contar pra vocês essa novidade. Eu estou muito, 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 muito feliz. Porque eu consegui comprar essa câmera. Eu queria muito ela. Eu estava desejando muito ela. Eu pedi muito a Deus pra que ele me abençoasse. Para que eu conseguisse comprar. E cá estou com a minha bebezinha. E vai ser essa imagem que vocês vão ver agora aqui nos vídeos do canal. Nos vlogs. Inclusive, hoje eu já vou gravar um vlog aqui de faxina na casa nova. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita já. Se inscreve. Porque em breve vai sair aqui no canal a faxina da casa aqui. Que eu vou gravar pra vocês. Vou começar já a fazer as reformas. Então, também se inscreve se você gosta de reforma. E tudo vai ser gravado com essa câmera. Como eu falei, algumas coisas vão ser com essa câmera que eu já uso. Mas, enfim, gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês também tenham ficado felizes com a minha conquista. Porque eu estou extremamente feliz. Deixa muito joinha nesse vídeo. Porque isso me ajuda muito, muito, muito. Não esquece de deixar aqui nos comentários. O que vocês acharam da imagem da câmera nova. Se vocês gostaram. Se não gostaram. Enfim. Tudo que eu estou buscando fazer. É pra tentar melhorar cada vez mais aqui o canal. É tentar melhorar a qualidade dos vídeos. Tudo é pra tentar melhorar. Porque eu quero muito que isso dê certo. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Deixa sempre aqui nos comentários o feedback de vocês. Porque isso me anima muito. Vocês não tem noção. Vou deixar minhas redes sociais aqui. Pra vocês me acompanharem por lá também. Pra vocês não perderem nada em tempo real quando eu soltar. E é isso, gente. Só queria falar isso pra vocês mesmo. E deixar aqui um recado. Nunca desista dos seus sonhos. Você é capaz de realizar todos eles. Independente do que falem pra você. Você é capaz. Você pode tudo. Tudo. Menos desistir. Não desista nunca. Porque eu sei que vocês vão conquistar tudo o que vocês desejam. Um super beijo no coração de todo mundo. É isso. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Tchau. E fui. Tchau. Tchau.